Com mais de 15 metros de altura e pesando 40 toneladas, essa rocha do Balanced Rock Park de Utah, Estados Unidos, é formada pela ação do tempo e parece estar prestes a cair de um pedestal de 1 metro de largura. Os geólogos alertam que ela pode cair a qualquer momento, portanto está prestes a despencar, mas já faz séculos que ela está ali naquela posição. Você percebeu a imagem? Assim é a volta de Jesus. É claro que os sinais proféticos nos dão uma ideia cronológica da brevidade dos últimos acontecimentos, porém mais do que isto, eles devem servir de alerta, pois quando menos esperarmos, o Senhor voltará. E mais importante ainda, mais importante do que o quando Ele virá, é o quem é Ele que está por vir. Qual o meu relacionamento com o Senhor que está voltando? Eu gosto muito do texto da Bíblia, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte, Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Note a expressão de Paulo, aqueles que amam a sua vinda. Gente, isso é lindo. Não se trata apenas de crer que Jesus voltará, mas de desejar aquele dia, desejá-lo acima de tudo, de tudo mais.